O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou o primeiro seminário Rio Metápolis, que tem como objetivo abordar aspectos para a construção de cidades criativas e inteligentes. A cidade, além do território, distritos de inovação, alternativas criativas e sustentáveis para a energia. O papel da indústria 4.0 na saúde e bem-estar e a indústria criativa, com a participação da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia e Inovação do Rio, Faperge, Fecomércio, SEBRAE, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município do Rio e com o apoio da ALERJ. Os debatedores foram unânimes em dizer que o Rio tem como se recuperar, mas é preciso o apoio de todos os setores. Acreditar que é possível com a inovação. Tudo para garantir a volta da produtividade com a proteção para os trabalhadores e preservar empregos e os empregadores. A gente está trabalhando esse conceito de metápolis como algo que vai além disso, como cidades que têm uma influência para além do território contigo, pela sua importância simbólica. E eu acho que o Rio de Janeiro é inquestionavelmente uma metápolis. Então a gente espera que esse evento seja uma oportunidade para, de fato, todos nós refletirmos sobre como transformar essa criatividade brasileira, concentrada no Rio de Janeiro, em construção de alternativas para um futuro melhor. Sem tecnologia, não há desenvolvimento. Por isso, a importância da rede 5G para as parcerias público-privadas. Já a Fecomércio afirmou que as vendas pela internet durante a pandemia deram um salto de um milhão e meio para dois milhões em negócios. O que foi muito bom, porque empresários investiram na área, geraram empregos. Agora é a vez do setor público se reorganizar. Olhar para o setor produtivo, olhar para o setor privado, fornecendo as informações, fornecendo as condições, lutando pelo empresário para que ele sobreviva, como bem colocou a Filiã, como é o papel também da Fecomércio. Isso dentro do setor privado e necessidade do setor público de se reorganizar, que ao longo dos últimos anos perdeu totalmente a sua capacidade de investimento. E é um trabalho também, se não o governo, se não o secretário, o Guilherme Mercedes tem feito um trabalho bastante significativo. Não é só investir em tecnologia, é preciso que o Rio volte a ser atrativo para as empresas. A cidade tem tudo para isso. Tem visibilidade, é bonita, acolhedora e as micro e pequenas empresas dão muito emprego, o que pode ajudar no desenvolvimento do município carioca. Para Chicão Bulhões, secretário municipal de desenvolvimento econômico, inovação e simplificação do Rio, o trabalho integrado com vários setores vai ajudar bastante no crescimento. A Alerj tem papel fundamental para o Estado do Rio voltar a receber investimentos, com marcos legais e na mobilização dos municípios para a sociedade ser conectada. O Rio, eu acho que vive um momento único, um momento em que há uma harmonia entre os poderes, respeitando o que cada um tem no seu compromisso condicional, mas a gente precisa ter um ambiente de paz no Rio de Janeiro. Eu tenho falado isso, Chicão, há algum tempo com o TJ, com o PGJ, com o pessoal do Tribunal de Contas. Cada um vai ter a sua... tem a obrigação de fazer e vai fazer. Agora precisamos ter paz, porque o ambiente do Rio precisa disso para que o Rio possa voltar a crescer. Nós tivemos, no ano passado, 127 mil pessoas desempregadas com carteira assinada, segundo os dados do Caged no Estado. Se falarmos de 2015 para 2020, nós temos mais de 700 mil desempregados. Então a gente precisa fazer algo.